Estava ao lado do veículo e quando saí, não a vi segurar o limpador, de modo que ela ficou com a mão presa nele e foi isso que a fez cair. Se naquele momento tivesse percebido que a mão dela estava presa, jamais teria saído de lá, pois nunca foi minha intenção machucá-la. Tenho certeza e a consciência tranquila de que não atentei contra a vida dela. Em nenhum momento joguei o carro em sua direção. Como disse e reafirmo, ela estava ao lado e não na frente do carro. E é ela própria, com lealdade aos fatos, quem afirma isso. Como disse, estou certo que o desenrolado processo judicial confirmará que não pratiquei tentativa de feminicídio. Dizer o mais ou o menos que isso é faltar com a verdade. Não me envimo das minhas responsabilidades, na exata medida delas. Peço perdão por todo transtorno causado, mas preciso dizer que esse fato foi um infortúnio. Um momento isolado na minha relação com a Fernanda, que sempre foi pautada no acordo, no afeto, no respeito e na cumplicidade. Todo ser humano pode ter um momento de descontrole emocional, do qual se arrependerá para sempre, mas nunca tive a intenção de machucá-la. Assim que percebi o que houve, voltei à casa dela e sugeri levá-la ao hospital imediatamente. Eu jamais deixaria ela sem assistência. Minha formação nas comunidades eclesiais de base me ensinou que perdoar tem a ver com o processo de reconstrução. Trata-se de reconhecermos o mal que houve com honestidade de seu impacto em nós mesmos e no outro, admitindo nossa fragilidade e a fragilidade do outro. Por isso, peço perdão publicamente e confesso o meu mais absoluto arrependimento. Espero que esse acidente não apague minha trajetória de conquistas que começou como presidente da UMS ainda em 1988, de todos os dias dedicados à luta dos trabalhadores e das causas populares. Como militante de esquerda, reafirmo os valores humanistas e socialistas que sempre me nortearam. A defesa da igualdade social, de gênero, de raças e de credos. Continuarei na luta contra toda forma de opressão, violência e discriminação. Tenho certeza e a consciência tranquila de que não sou um agressor. Não é isso que me define e que eu não tentei matar a Fernanda. Eu jamais faria isso contra ela ou qualquer outra pessoa. Confio e acredito na justiça, neste parlamento e na democracia brasileira. Muito obrigado, senhor presidente.